E aí, Terceira da Colorado, tudo certo? Estou aqui para reagir a alguns comentários que vocês fizeram nas redes sociais, tá bom? Depois dessa bicicleta alemão, surge a necessidade de estudar um possível parentesco entre ele e o Damião. São muitas as semelhanças, não é possível. É, agora é só treinar para fazer um gol, porque ele já tem, né? E esse guardanapo diz como é que eu estou. Sofrendo por amor, sofrendo por amor. Essa música não sai da minha cabeça graças ao alemão e o PH. Inter, 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 Inter. Ah, muito fera. Vamos seguir na batera aqui, vamos que vamos. Libera a cuca e a bergamota, que hoje os alemão estão dando baile. Me chama para esse café aí, hein? Ô, bergamota, um abraço para o gaiteiro. Tchau, obrigado. A dupla que faz mais sucesso no Rio Grande, alemão e Pedro Henrique. Só nas bergamotas comemorando mais uma vitória, tia. É brincadeira. Vamos, 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 Inter. Vamos, Inter. Seguimos assim, vamos que vamos. Iluminado. Sempre honra o nosso manto em campo. A torcida do Inter já te ama. Pode ter certeza disso. Também amo vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. Tu é muito colorado, bergamota. Sou mesmo. Churrasco para comemorar. Bergamota de sobremesa. Carlito de pena. Tamo junto, hermano. A tua humildade e profissionalismo vão te levar longe, alemão. Nunca perca essa essência. Tu é fera. Se tu falou, tá falado. Que nem o Pedro. Se tu falou, eu renovei. Ah, tu pediu, eu renovei. Dale, caralho! Ai, ai, calma aí. Alemandowski. Fala, René. Negócio da resenha, né? Feito, torcida colorada. Fechamos aqui. Vamos que vamos. Aí, o que que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative a notificação, arrasta pra cima e vamos, Inter. Pode ser? Como é que é, mesmo? Feito, torcida colorada. Fechamos por aqui. Se inscreve aí no canal, ative a notificação, arrasta pra cima e vamos que vamos, vamos, Inter. Assim ficou legal? Não, Inter. Um abraço pro Gaitreiro, peixinho na brasa. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.